A história do Saci O marvado fez trancinha na crina do pangaré Duas pra servir ter rédea, a outra pra pôr o pé Um dia de madrugada no campo eu vi outro pé Calopear no meu cavalo é isso que o Saci quer O Saci é um dos arrozinho que tem uma perna só Tem um gorrinho vermelho e não usa paletó De dia dorme no mato, numa rede desse pó De noite ele ia em casa pra fazer porrobodó Pegou a minha camisa e mamanga deu um nó Ele levou o meu sapato e escondeu lá no paió Eu fui pra caçar tatu numa noite muito fria O Saci veio assobiando pro meu lado eu não via Meu cachorro tatueiro apanhou tanto nesse dia O Saci dava reiada, meu cachorro até gemia Eu fiquei ingirizado sem saber o que eu fazia Portei pra casa rezando todas as rezas que eu sabia Se esta via lá em casa eu fiz um trabalho pesado Queimei fumo com guiné e pai até um misturado Eu receio crendo aos padres e oração senhor amado E o Saci no quintal veio vindo pro meu lado Passei a mão na espingarda, dei um tiro no marvado Mandei o Saci pro inferno e garanto que foi chumbeado Mandei o Saci pro inferno e garanto que foi chumbeado E oumi do에서는 remisaria O Saci pro inferno e garanto que foi chumbeado E oNo saci pro inferno e garanto que foi chumbeado A CIDADE NO BRASIL